Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gory, é... Eu perdi todos os meus vídeos de Need for Speed Most Wanted, mas eu achei uns aqui, eu vou colocar os que eu achei. É ponto Ripley não, não, é Strada Relém Back, é um novo, vamos de evento em... Evento da Indústria. Primeiro quero mandar um alô pra vocês, povo galerístico, que tá aí seguindo com os vídeos, que tá vendo os vídeos do Gory, querido, e tá acompanhando a nossa programação, né? A programação de vídeos do Gory, nós colocamos de tudo aqui no canal. Diz que tem que seguir só um negócio, diz que os canais da gente não vai, porque uma hora faz vroga, outra hora faz comédia, outra hora filma a rua, outra hora filma outro negócio, e não vai, mas não tem jeito, nós não consegue fazer as coisas coisadas. Vamos pôr um negócio aqui, né, pra ver se não ele consegue ganhar um ourinho nesse jogo. Eu não gostei desse carro, ele tem uma cara de bailarino, esse carro não tinha que estar usando pneu, ele tinha que estar usando sapatilha. O que que tá esse modo externo aqui? Ah, eu não sei o que que é, mas tudo bem, eita. O que que é isso? Não, vamos lá, vai. Mas enquanto espera, eu quero mandar um beijo especial pra Ingrid Monte, para o Leandro Ferreira Bonecos, para quem mais? Para o Tajani O PT, pra Thelma Ikechima Japa Brasa, pra Tina Poeta, pra quem mais? Pra nossa querida Junta e Misturado, pra Lili Barbosa, É, pra Ariana lá do Portugal, pro Professor Afilia Dex, para o Valdo J. Leona Estrada, também pro nosso querido Diogo Pantera Negra, pro Ander 10, pro Marcelo O Pirata, é, o Marcelo Pirata é aqui de Bauru também, grande Marcelão, encontrei ele duas vezes já aqui na cidade nossa. Não, não foi nessa cidade que tá passando aí no jogo, não, é na cidade aqui de Bauru mesmo. Então tem essas apresentaçãozinhas, olha o nosso carro, vamos de nitro, querido. Sai ver me aí, sai ver me aí que eu quero passar. Ah, um amarelo e um azul na frente. Será que não é pássaro não? Olha, vamos. É duro. Opa, filhote, não empurra. Não empurra, porque tem lugar pra dar. Não pode ficar com aglomeração, hein, gente. Eu vou embora na frente. Ô, policial, sem aglomeração. Tchau, filhotes. Fiquem aí. Lava as mãos com álcool em gel, hein. Por favor, queridos. Vamos lá, então. É, esse negócio aí não pode... Opa, vamos tentar dar um... Ih, caramba, dei um drift. Ai, paulada. Mas o duro que... Não, tem uma polícia ali na frente, ó. Tem um carro querendo trombar em mim. Polícia, querida. Não pode aglomerar. Então não pode ficar junto. Eu vou trombar só uma trombadinha aqui. Aí vai... Com certeza, quando você tromba numa beirada, você tromba na outra. A terceira, não. Aí também não, né. Vamos, filho. Drift, drift, drift. Drift. Relay. Ai, meu Deus. Bateu de frente. Olha, que escapada. Escapei do carro, mas fui na grade. Não pode ter aglomeração. Mantenha a distância, filho. Você passou álcool em gel nas rodas. Olha lá, ó. Querendo furar meus pneus. Mas não vai dar certo. Opa, escapei, hein. De beleza. Que beleza. Vamos aqui. Vem um de frente ali, olha. É, você vai no carro aqui e fala assim. Gente, não pode aglomerar. Não pode ficar perto. Tem que ter uma distância mínima de dois metros. Olha lá, o caminhão brecando pra ficar perto de mim. Não quero. Eu não quero. Eu quero ficar sozinho. Ai, meu Deus. Vira pra direita, filhote. Aí, vem vindo um carro, mas não pode aglomerar. Sem aglomeração. Ah, mandar também um sapo pro pessoal do Explodir na Vaca. Segunda galeria também, é. Tem uns bonequinhos fofinhos lá da segunda galeria. A nossa querida Sabene Sabeda. Chegamos ao final de mais uma prova aqui do Need for Speed Most Wanted. Mas tem mais coisa aqui, viu. Tem mais coisa. Esse daqui é o evento da Indústria. Comprei. Olha, ganhei um ouro. Ganhei um ouro. Ganhei um ouro. É, isso aí. Também pro nosso amigo do canal Tô Pronto. O canal Tô Pronto chamava. Antes era... Como é que é? Neneste TV. Outro dia até achei uma capa que eu fiz pra ele. Opa. Bloqueado número 6. Desbroqueado. Mas eu não quero coisar com o número 6, tá? Vai abrir uns negócios aqui. Glute. Glute. Ai, nós tem que ir com o Glute. Vamos com o Glute, então? Sem aglomeração? Sem aglomeração. Ah, mas eu não quero. Eu tenho que... Ah, não. Classe todos, hein. Deixa eu ver se dá pra mim ir com outro carrinho melhor. Mercedes-Benz. Eu não quero também. Aí tá bloqueado. Vorta. Vamos voltar pra ver o carrinho bom que tenho. Vamos de... Eu vou de Marúcia, porque o Marúcia é meu querido fã incondicional. Eu amo o Marúcia. Você, filhote. É branco mesmo. Vai, vamos branco. Vamos pôr alguma coisa no Marúcia? Cadê? Não, já passou? Eu pus? Eu nem percebi. Mas tudo bem, tá? Fica conversando. Fica falando. Também dá nessas coisas. Se eu chegar com um e trinta, eu ganho vinte e três mil e quinhentos. Esse jogo está muito pão duro. Em um e quarenta, dezenove mil. E em primeiro, dezesseis. Então, temos que chegar com um minuto e trinta. Né, Marúcia, filhote? Você nunca me deixou na mão. Vamos ver se vai... Ih, caramba. Ai, nós vamos correr com o Grute. Olha o Grute querendo sair na frente ali. Vai trombar. Nós, sai da frente. Não pode aglomerar. Dois metros de distância, um do outro, hein. Com o negócio aí do coronga. Vamos lá. Opa. Eu quero passar, filhote, que nós não podemos. Opa. Ah, um minuto eu tenho que chegar na chegada com um minuto e trinta. Vamos ver se nós consegue, filho. Se a polícia não querer aglomerar, nós vai ficar cegado, né. Porque não está podendo. Passamos álcool em gel e vamos que vamos. Ah, não. Está vendo? Tem ninguém na rua. É, não pode sair na rua as pessoas. Está de coisa rentena. É. Só as polícias que estão ali esperando para ver se tem alguém fora. Ei, caramba. Desatando a quarentena aí. Está vendo? Vai lá, ó. Zebrão. É isso daí. Me dá um nitro, querido. Vamos correr pra caramba. E falar nisso, é, não pode aglomerar mesmo. Eu passo reto aqui ou não vou reto? Não, tem um lugar aqui que você passa reto. Mas tem hora que você erra? Eu não sei. Os caras fazem uns gráficos tudo misturado. Não dá pra saber que hora que você vai reto, que hora que você vira. Você só sabe a hora que você bateu. Mas aí tudo bem. Eu não quero aglomerar com ninguém, hein. E outra, gente. Está faltando cinco inscritos aí pra eu chegar nos 1800. Eu acho que a hora que eu passar dos 1800, que o negócio assim não é escrito. O número de inscritos aí lá teve 100 mil, 200 mil. O negócio é a visualização. Se você puder compartilhar esse vídeo. Vocês acharam o vídeo legal? Embora que não vai estar falando das pessoas que vai ver depois. Mas quem sabe futuramente... Olha a polícia uma coisando com a outra. Quem sabe futuramente nós não conseguimos falar mais de pessoas, fazer live. Porque o negócio de live aí está meio coisado, hein. Vamos pra direita aqui, filho? Pra direita. Vire à direita. Pegue a direção do canal. Ah, não tem um JL ali na estrada atravessando aqui, não. Não tem motinha nesse jogo. Tem umas motinhas aqui, hein. Tem umas motinhas aqui, hein. Já chegamos? 1 e 16. Aí, que beleza. Chegamos em 1 e 16. Se eu chegassem em 1 e 30, nós ganhávamos um tanto. Nós ganhamos. Olha lá. 23 mil e 500. Estamos com 403 mil. Opa. Ganhei um negócio ali, hein. É que ele passou meio rápido. Eu não vou voltar, não. Mas tudo bem. Novo recorde, pessoal. 1 e 16 e 42. Então, vamos que vamos. Sem aglomeração, por favor. Vocês que estão aí vendo o vídeo. Fica. Opa. Ó. Desbroqueado. Artomart 22 V12 Vintage. Tudo. Esses carros só tem boniteza, viu. Só tem beleza. É tudo carnicia. Esses carros não viram nada. Não viram nada. Eu quero aproveitar também e mandar um beijo patina poeta. Também pra menina lá da Turquia. Que outro dia, o Leandro Ferreira fez uma live com ela no Instagram. Falar nisso, eu tô bem no Instagram também, viu, gente. Eu tô indo bastante lá no Insta. Se quiser acompanhar no Insta, fica à vontade. Avenida Cameron. É que se você apertar aqui embaixo no próximo evento, você vai na sequência. Mas eu não sei. Eu vou ir nos... Eu vou nesse, vai. Vamos ver o que que tá pegando aqui. Para o centro. Ó, mas não pode ir no centro. O centro tá tudo fechado. As lojas, os negócios. Bom, pelo menos quando eu fiz esse vídeo aqui, os negócios tá tudo fechado. Gente, não pode ir na cidade. E o não sei. Tem uns velhos que acho que eles estão querendo suicídio. Porque não pode os velhinhos saem na rua. Mas o que tem de velho marcando na rua é uma barbaridade. Barbaridade. Mas tem... Como tem os velhinhos na rua, não? Então vamos lá. Mais uma vez de Marúcia. Gente, esse vídeo pode ficar meio grande. Mas se você já viu o seu nome aí, você já deixou o seu like, fica à vontade, viu. Mas se você quiser ir até o final, vamos que vamos. Enquanto eu vou lembrando do povo aqui, vou mandando um abraço. Mandar um abraço também pro Nírcio, velho. Ei, Nírcio, velho. Pro Nilson Suquita. É, o Nilson Suquita. É que nos vídeos a gente fala brincando, Nírcio. Fala desse jeito. Ele acha que não é falo assim mesmo. Mas não é falo assim não, viu, Nírcio? Não é falo assim só pra brincar, só. Mas tem gente aqui que fala, viu. Nírcio, Cláudio, essas coisas aí. É ser, mer. E por aí vai. E o que tem que fazer aqui? Eu nem vi, tá vendo? Vocês ficam tirando atenção minha. Eu nem prestei atenção. Bom, eu tenho que chegar em primeiro, né? Então vamos chegar em primeiro, né? Já tá em primeiro. Sem aglomeração, gente. Por favor. A polícia aglomerando, ó. Vai, passa. Passa que não pode aglomerar. Se a própria polícia vir nós aglomerando, vai querer prender nós. Querer dar murta no nosso CPF. Querer dar... Aí, ó. Não posso bater nesse meio, hein? Passei. Passei, passei. Passei bonito, querido. Ô, Maruça, você nunca me deixou na mão, hein? Olha que cidade bonita nesse horário. Também tem quase ninguém na rua, né? Tá todo mundo em casa vendo o HDH. Vocês já assistiram o HDH? Ah, já não. Tem um programa novo lá na RedeTV Brasil. É. Tem gente que fala que o programa não presta, que é cópia de um tal de encrenca, cópia do pânico, mas não tem nada a ver. O HDH é legal. É, outro dia eles repetiam os negócios lá, mas beleza. Os caras... Os caras é bacana. E o duro que eu assisti num programa outro dia, ele falou, ó, faz um vídeo, pá, e marca, nóis, isso aqui. Eu marquei os caras. Acho que eu fui a única pessoa que fez o vídeo. Aí ele falou assim, ah, eu vou batizar como fã número um. Só que esse vídeo, esse vídeo do programa, ele não deixou no ar, que eu ia copiar e pôr aqui no canal, né? Pra ostentar o programa, é, o programa HDH, eu fã número um, aí os caras tirou, eu e não coisou. Mas tudo bem, mesmo assim, nós acompanha os caras e estamos sempre seguindo. Segue eles lá no Instagram, HDH Real. Se eu lembrar, eu coloco na... Aí, chegamos. 1h10h46, HDH Real. Tá, se eu lembrar, eu vou colocar na tela aí o endereço do Instagram deles. Tem no YouTube aí também. O programa deles passa ao vivo lá na televisão e passa aqui no YouTube também. E na quarta-feira, 9h30, eles passam o remix. Só os melhores momentos, só as partes legais do programa. Se eu tivesse que fazer um do programa no 887, só as partes legais, não ia ter o programa. Ia ser só a vinheta de abertura e a de encerramento. Ia acabar com o programa. Ai, meu Deus do céu, ainda tem alguma coisa? Não, não, tudo com 100. Os que tem 100, eu vou deixando quieto, hein? Eu vou ir só nos que tá fartando. Então, vamos aqui no racha, no rodoanel. Olha. Passou, passou aqui em gel. Ai, meu Deus. Quando eu vejo esses carrão grandes assim, dá um desânimo na gente. Porque... Falar a verdade pra vocês, viu? Falar a verdade. Eu falar a verdade, viu? Esses... Ai, meu Deus. Esses carrão, esses SUV, esses negócios aí, é complicadíssimo. É muito complicado. Mas, olha lá. Em primeiro, 22. Em segundo, 18. Em terceiro, 15. Tem que correr até a chegada no estilo Fair Heaven. O duro é que esses joguinhos não explicam muito as coisas pra gente. Não, não explica. Que nem lá. Chega no estilo Fair Heaven. Eu sabia o que é Fair Heaven. Tudo bem, você tem que seguir a franquia Need for Speed. Mas, tem umas histórias lá que eles não mostram pra gente. Até que o meu carro ainda é indo bem? Ai, eu tô indo bem. Sem aglomeração, galera. Ainda tem um... Não pode falar galera no vídeo do Gory. Opa, já estamos fora da aglomeração. Agora pode chegar pra direita, pra direita. Ai, tinha que pegar o atalho ali da direita. Mas, tudo bem. Eu acho que eles estão pra trás ainda. É, nós estamos bem. Eu já tenho um carro de polícia querendo aglomerar ali. Um caminho, um táxi. Olha lá, polícia. Ô, meu Deus. Aí, aglomerando. Aí, o que que dá aglomeração, ó. Aí, os caras chegam e aglomera. Não pode aglomerar. Duas, meia distância na fila do banco, hein. Na fila da lotérica, na fila da loja. Compra no site e retira na loja, hein, por favor. E comida também, você pede pelo aplicativo. Ok, ok, ok. Ai, polícia querida. Não pode, hein. Eu não vou ficar falando, mas não vai falar assim. Ah, agora só fica falando de aglomerar. Mas não pode aglomerar, gente. É, tem que ficar longe. Olha lá, ó. Tem que ficar assim, ó. Eu longe dos outros corredores e a polícia longe de mim. Eu quero ir por aqui. Não adianta. Você não vai me coisar. Eu vou ir por aqui, ó. E vou rampar na cara do macaco. Rampamos na cara do macaco. Vamos virar pra que lado aqui? Acho que é pra direita, hein. É pra direita? É pra direita, viu. Vire a direita. Não, vai reto. Ai, já precisou su... Su... Se o GPS falasse, vire pra esquerda. Vire pra esquerda, mano. Tô mandando pra esquerda. Aí, ó. É nesse lugar que nós vai mesmo. Agora pra direita. Desvia do carro que nós vamos até de frente. Ô, meu Deus do céu. Que GPS mais furado do caramba. Olha lá, aglomeração, ó. Não pode, gente. Ninguém espirrando perto de mim, por favor. Eu não tô de máscara, não? É, eu tô de máscara, vai. Então vamos que... Olha lá, esperando a hora certa pra jogar eu na grade. Ô, meu Deus do céu, viu. Embora que aqui não tem tempo. Porque quando tem tempo, a polícia faz uns negócios com nós. Não dá pra entender esse joguinho. Gente, ó. Os caras que tá vendo esse... Que faz esse jogo, tá ouvindo nós, hein? Tá vendo nós, não? Entendo poeta. Ô, galera que tá assistindo. Não pode falar, galera. Ó, o BuYoutuber também. Vou mandar um salve pro BuYoutuber, pro rei do Mega Drive. O rei do Mega Drive também. É. O colecionador. Eu sigo o colecionador. Ele nunca vê meus vídeos. Ele nem... Acho que nem sabe que eu vejo os vídeos dele, mas beleza. Porque tem bastante... Quando a pessoa tem bastante inscrito, tem máscara, hein? Então, vocês ficam sabendo aí que quando eu tiver... Acho que é por isso que eu não tenho ainda. O dia que eu tiver bastante inscrito, vai ficar complicado falar o nome do povo, hein? Manda salve, essas coisas aí. Vai falar, ó. Quer salve? Comenta no vídeo, tá? Comenta no vídeo e aí manda salve pro vocês. Tá chegando já. Depois dessa ponte aqui, eu nem sei o que tem em cima aí, ó. Ah, é um viaduto. Chegamos. Primeiro? Primeiro. 1,53, 90. Tá o tempo grande, mas tudo bem. Vai, vamos que vamos. É nóis na fita. Tem um negócio balançando aqui. Deixa eu tirar, aproveitar que o joguinho tá carregando. Tira. Opa. Ah, não. Tô ganhando uns negócios aí. Eles não explicam, né? Podia escrever na legenda embaixo. Ó, você ganhou alguma coisa agora. Ah, eu ganhei do Grute, hein? Eu ganhei do Grute. Agora eu sou o sexto. O Grute é o sétimo. Tem um tal de Krieg agora na quinta posição com Mercedes-Benz AMG Breck. É nóis. Quanto carrega. Tem mais salve pra... Opa. Aí. Ah, mandar um salve pra Natasha Araújo. A Nath voltou com o canal dela. É, tem uns vídeos que não pode comentar, mas aí vê e deixa o like. Ah, o Shaolin também. Ê, Shaolin. Ó, vê nos vídeos do Shaolin bastante... Bastante... Como é que fala? Ele faz bastante live, o Shaolin também. O Shaolin... Quem mais que fez o outro vídeo? O Diniz. O Diniz, mas é a Lala... Lala Zita. Lala Zita, Lolo Zita. A Lolo Zita também vê meus vídeos. Aí, outro dia, ela pediu um coraçãozinho. Um coraçãozinho pra Lalo Zita. Lalo Zita, Lalo Zita, Lolo Zita. É um negócio assim. É, ela vê os vídeos nossos. Já falei do Torgenio no PT? Já. Outro dia, eu fiz uma live do Torgenio no PT. Ô, agora, fazendo live mesmo em horário que eu. Eu falei, eu vou saber que você tá fazendo live e que não coisa. Eu não gosto de fazer live junto com as pessoas, mas eu não ia saber. E o único dia que eu tenho que fazer live é aquele. Então, não posso fazer nada. E se eu puder fazer live, eu sempre vou fazer live quinta-feira às 19h, 20h. Tá? Porque fora desse horário, eu não consigo fazer live. É só nesse horário que eu consigo. Bora que eu nem vou fazer mais. Porque a internet da rádio também é um cocô. Não ajuda a gente coisar nem nada. Eu nem sei onde eu entrei, ó. Tá vendo? Em suas marcas, ponto de controle. Ah, eu acho que eu... A cada tanto tempo você tem que passar, ele vai, tipo, fazer... E você passa e tem que manter uma posição. Olha lá, eu tenho que chegar com menos de 10 segundos. Cada radar que você passa, ele aumenta um tempo pra você. E depois, se chegar no final, você tem que ter mais de 10 segundos pra ganhar o ouro. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? Eu tava gravando esse vídeo. Eu tô vendo aqui um vídeo do Nilson Sukita, sabia? Opa! Aí, ó. Tá vendo? Agora eu consegui vir pra direita. Sem aglomeração. Aqui não tem aglomeração porque não tem muita polícia, não tem muito tráfego. É tráfego, viu? Não é tráfego, não. É tráfego. A outra... Isso, filhote. Ô, Marucio, eu amo esse carro, viu? Eu, eu... Falar a verdade, quando eu conheci esse carro, um dia na praça, olhei pra ele, ele olhou pra mim. Aí, os nossos olhos coisaram e eu falei, é você. Ela falou... O carrinho falou... Aí, ó, entendi que ela falou que era eu também. Peguei. Peguei. Tamo correndo. Tamo ganhando uns ouro. Ah lá, já começou uma aglomeração, hein? Pra direita, pra direita agora, hein? Pra esquerda. Aí, olha, quase trombei, hein? Rampa. Bonito. Polícia querendo aglomerar, mas nós não vamos aglomerar agora, tá? Esquece da polícia. Nós não aglomera com ninguém. E esse vídeo vai ficar imenso porque não dá... Travou. Andou. Beleza. Mas ele vai ficar grande, gente? Mas é o seguinte... Não dá. Eu não posso coisar... Ai, 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 bati. Não, escapei. Quanto tempo tem lá? 31 segundos, hein? Nós estamos chegando perto do coisa. Então, o vídeo vai ficar grande, mas eu não vou cortar. Sabe por quê? Aí corta e depois o vídeo fica coisado. Eu vou deixar o vídeo ao natural. Só tô coisando aqui porque senão vai embaçar. Passamos o ponto de controle. Quando tiver coisa não chegada. Ó, querendo furar meus pneus. Esse pneu tem álcool em gel, não vai furar. É, meus pneus tá protegidos. Meus pneus estão protegidos. Estão protegidos. Rampa, rampa. Aí, ganhou nitrinho. Agora gasta. Não, não gasta ainda não. Gasta agora. Ó, o caminhão, hein? Não pode aglomerar, hein? Ei, meu Deus do céu. Aí agora. Depois desse negócio... Eu não sei o que tem em cima aí. Eu nunca passei por cima. Nada que passar por cima pra olhar lá embaixo. É, nunca passei. Ah, talvez já, mas não me lembro. Mas tudo bem, 28. Ganhemos o ouro. Vocês viram que eu ganhei bastante ouro nesse joguinho aqui, né? É, esse jogo aqui me ajuda bastante. O vídeo tá chegando no final, agora sim, né? Quero aí aproveitar e deixar mais uma vez um salve para todos vocês. Obrigado pra quem acompanhou até agora. E é o seguinte, hein? Esse vídeo... Nesse vídeo aqui, quem deixar escrito no final, eu quero uma caneca... Hashtag caneca nova do Gore. Vai concorrer com uma caneca do Gore no próximo vídeo que eu fazer depois desse, ok? Então, mas só pra quem viu até agora, né? Quem já desligou o vídeo, quem saiu, quem foi embora, não vai conseguir saber. Então, quem viu até agora vai saber. Então, é nóis! Quero caneca nova do Gore, beleza? Fui! Deixe seu like, deixe seu comentário, comente isso daí pra concorrer à caneca. Eu vou sortear duas canecas nesse vídeo aqui. Nesse não, no próximo vídeo, beleza? Então, um beijo pra todo mundo e eu fui... ao carro vermelho que nós ganhemos! Deixe seu like, 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 deix